Tenho tendência a enxaqueca. O hibisco potencializa a dor, eu faço uso de medicação para depressão. Tomo Limbitrol um por dia e floral de baque quatro vezes ao dia. E aí, o que ela quer saber? Se esse hibisco vai aumentar a dor e se pode ser tomado com essas medicações. Então, tem pessoa melhor para responder, né? Farmacêutica, especialista em fitoterapia. Não, o hibisco pode ser utilizado junto com esses medicamentos. A questão de aumentar a dor de cabeça, potencializar a dor de cabeça ou gerar a dor de cabeça, depende da sua sensibilidade. Normalmente, plantas medicinais em qualquer forma farmacêutica, desde o chá, que é uma forma extemporânea, ao medicamento fitoterápico. Os medicamentos que aumentam a circulação sanguínea, cerebral, eles podem causar, sim, uma dor de cabeça. Eu, por exemplo, não posso tomar gincubiloba. Faz sentido. Não posso tomar chá verde. Chá verde e gincubiloba, parece que a tampa da minha cabeça vai explodir. Agora, se a pessoa toma o hibisco e sente dor de cabeça, para. Não é para ela. Ou, reduz e vai tentando. Vai vendo a sensibilidade, né? De repente, o que ela toma é muito, de repente, se ela toma um pouco menos, não vai sentir tanto.